Seja bem-vindo a Uberaba, sede da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ. O lugar que o zebuzeiro pode chamar de casa, desde 1919, quando iniciamos as atividades do Herbuk da raça Zebu. Somos mais de 25 mil associados, construindo um legado que impacta mais de 6 milhões de propriedades rurais. Uma potência que ajuda a impulsionar a produção de mais de 34 bilhões de litros de leite e 10 milhões de toneladas de carne. A busca constante por um padrão de excelência nos trouxe até o futuro. Somos a ABCZ. O maior banco de dados sobre o zebuzeiro do mundo. Com mais de 15 milhões de animais cadastrados. Um dia fomos à Índia buscar pela melhor genética. E hoje fazemos o trajeto reverso. Nosso departamento internacional, através do Brazilian Kettle, é um facilitador do processo de abertura de mercados para a pecuária brasileira. A parceria com a Apex Brasil faz com que nossa genética, produtos e serviços se destaquem lá fora. Exportamos nossa qualidade. Atentos às tecnologias e exigências do mercado, cumprimos nossa missão de promover o melhoramento e o registro genealógico das raças zebuínas. Para isso, contamos com uma rede de 25 escritórios regionais e pontos de apoio espalhados pelo Brasil, onde atuam mais de 100 técnicos altamente capacitados. Uma engrenagem em perfeita harmonia, que faz com que o Brasil seja o líder na exportação de carne no ranking mundial. O DNA do rebanho brasileiro tem zebu. E aqui, selecionamos os melhores animais do Brasil. A ABCZ registra mais de 685 mil zebuínos por ano. E o nosso programa de melhoramento genético de zebuínos, o PMGZ, orienta e acompanha criadores em todo o país. Levando o progresso genético para além das fronteiras. Superando a marca de 400 mil matrizes ativas registradas. E por falar em genética, nós democratizamos o acesso a essa ferramenta de crescimento com o Programa Nacional de Avaliação de Todos Jovens, o PNATI. E a presença nos estados com o Progenética. Somos sustentáveis. Com a fazenda experimental Orestes Prata Tibere Jr. E o Integra Zebu, que investe na recuperação de pastagens. Somos tecnológicos. Com o ABCZ Mobile. E os relatórios de produtividade a um clique do criador. Reverenciamos nosso passado com o Museu do Zebu, guardião de nossas valiosas memórias. Somos uma grande vitrine dos eventos da pecuária com a Expo Zebu, que atrai mais de 400 mil visitantes ao Parque Fernando Costa para uma programação de leilões, julgamentos de raças, exposições, palestras, cursos e debates. É da ABCZ a feira que reúne os principais programas de melhoramento genético do país. A Expo Genética. E a ABCZ valoriza a pecuária leiteira com a Expo Leite. A ABCZ é ceneiro de conhecimento e inovação porteira adentro. Apoiamos a pesquisa científica e o ensino agro superior com a FASU, Faculdades Associadas de Uberaba. Juntos, incentivamos as novas gerações a produzir e preservar. Porque se tem Zebu em movimento, tem a ABCZ construindo os novos caminhos que a pecuária vai trilhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL